Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juarez de Souza, especialista da área de farmacologia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cistite, mais especificamente sobre o tratamento da cistite. Só para lembrar, nós dividimos normalmente em três tipos de infecções principais do trato urinário, né? Trato urinário baixo, a gente tem aí a uretrite, que é uma infecção no canal da ureta, que pode ser bacteriana também, causar várias complicações para o paciente. A cistite, que é o que a gente vai abordar hoje, falando especificamente sobre a infecção da bexiga, né? Chegando ali a bactéria, normalmente a E. coli é a principal delas, causando infecção na bexiga. Infecção do trato urinário mais alto, né? Nesse caso, a pielonefrite, que é uma infecção que atinge o rin, especificamente, também bastante complicado, fazendo vários riscos para o paciente. Da cistite bacteriana aguda, não complicada, quando a gente fala não complicada, é aquele paciente que não tem fatores de riscos graves, por exemplo, não é um paciente diabético, não é um paciente imunocomprometido, ele não tem infecções recorrentes. Muitos pacientes têm esse quadro, mas não são de infecções recorrentes. E aí, normalmente, a recomendação é o paciente fazer o uso de medicação em monodose. Então, a gente tem antimicrobianos que são em monodose ou tratamento de curta duração. São três dias de tratamento, normalmente, para essas situações clínicas. Então, na cistite bacteriana aguda, não complicada, recomendação preferencialmente de tratamento antimicrobiano em monodose ou de ação curta, três dias de duração. O que é o tratamento ali e quais são os antibióticos que são utilizados? Basicamente, nitroforantoína é uma opção terapêutica bastante interessante, então ela tem uma ação sobre o sistema urinário muito efetiva, são 100mg de seis em seis horas. Nesse caso, com nitroforantoína, o tratamento é um pouquinho mais longo, ele acaba sendo sete a dez dias para você resolver completamente a infecção de seis em seis horas. Mas uma outra opção é a utilização da fosfomicina. Fosfomicina, que é o monorio, o nome comercial, ele é dose única, administração de um envelope, tá? A utilização, normalmente, é empregada, né, para esses pacientes. Claro, ela pode ser utilizada em situações um pouquinho mais complicadas, mas pode ser uma opção terapêutica em monodose na cistite. E a terceira opção, depois eu vou falar mais uma, mas a terceira opção pode ser sulfometoxazol mais trimetroprima, onde a gente tem a utilização de 12 em 12 horas na dose de 800 por 160, três dias. Então, o emprego dele, inclusive, pode ser utilizado para criança, porque tem a formulação líquida, é fácil a administração, de 12 em 12 horas durante três dias. É um antimicrobiano da família, isso é um bacteriostático, né, um antimicrobiano da família das sulfas, mas tem a sua capacidade de eliminar essa infecção, que é uma infecção, nesse caso, não grave, não complicada. Então, três opções principais, nitoforantoína com tratamento de 7 a 10 dias, fosfomicina envelope em dose única, ou sulfometoxazol mais trimetroprima, que são três dias de tratamento de 12 em 12 horas. Temos também um outro fármaco, normalmente é o MIP, nesse caso, ou o Sistex, que ele vem com uma composição bastante interessante. Ele tem uma ação antisséptica das vias urinárias, ele melhora um pouquinho a sensação de desura, então dá para você ter uma ação aí para eliminar a ação da bactéria na bexiga, o nome dele já é bem sujetivo, né, chama-se Sistex. Tem uma ação bacteriostático, faz um efeito nas infecções mais leves e tem a tropa beladona, que tem a característica de ser anticolinérgico, então vai diminuir aquelas sensações de desconforto, de vontade de urgência urinária e desconforto durante a infecção. Tem uma ação contra a formação de cristais de oxalato, isso é um outro efeito dele também, que acaba sendo benéfico para evitar a formação desses cálculos renais, mas de modo geral ele serve para a dor, serve para o ador, o ardor e para o desconforto para urinar. Em especial também acaba eliminando um pouco a ação da bactéria. O tratamento é de 6 em 6 horas, normalmente tem uma duração aí no mínimo de 7 dias de tratamento, na maioria das vezes. Então aqui tem algumas orientações, lembrando que o paciente deve tomar bastante água, ingerir bastante líquido, porque ajuda muito na eliminação do foco da infecção da bactéria em si e ajuda nesse processo de recuperação e melhora do trato urinário. Então fica a nossa orientação, a nossa recomendação, falando um pouquinho sobre cistite nas infecções que o paciente pode apresentar. Valeu gente, até mais!